Vários tipos de roubo, é cada um mais inusitado que o outro. Vocês vão ver aqui no Cidade Alerta. Teve um dia, um dia desse, que noticiamos até ladrão de planta. Já teve vários, né? A gente já mostrou ladrão de planta, de tunel. Ontem teve até um inusitado também que a gente mostrou. Foi o quê? De panela. E hoje você vai conhecer uma nova modalidade lá no Agreste do Estado. Tô curiosa, hein? É o quê, Lucas Moura? Conta pra gente. Mariana, agora é furto de capacete. Acredite se quiser. Nós temos as imagens, elas estão aparecendo aí, vão aparecer pra todos de casa acompanhar junto com a gente. Aconteceu em Itabaiana. Essas imagens aí são da avenida principal da cidade. A gente consegue observar nas imagens que chega um homem, ele está com a camisa azul, em uma moto vermelha, aparentemente uma moto Honda Bis. Ele para essa moto em frente à calçada, observa toda a movimentação com atenção, para, tem outro homem que chega em outra moto, ele espera ele sair, e depois ele dá início à ação. Ele desce da moto, caminha pela calçada, e vai em direção à outra moto, provavelmente Honda Bis, mas de cor branca, em que nela estava um capacete em cima da moto. Ele pega esse capacete, e sorrateiramente, leva esse capacete até a moto dele, coloca dentro do porta-luvas da moto, da motocicleta, e depois ele sai como se nada tivesse acontecido. Esse caso foi registrado hoje pela manhã em Itabaiana, por volta das 9h47 da manhã, como registra exatamente o horário da câmera de segurança, e a informação que nós temos é que, de esse caso agora, está sendo investigado pela polícia. Ele agiu sorrateiramente, olhou para todos os lados, esperou o outro condutor do veículo que estava ao lado dele sair, mas não contava que esse prédio tinha câmera de segurança. E eu digo mais, esse prédio especificamente, Mariana, e aí quem é de Itabaiana vai conseguir se localizar um pouco melhor, é o prédio em que fica uma das principais rádios, emissoras de rádio da cidade. Então é uma área muito movimentada, muito conhecida, é a principal avenida da cidade, e esse homem teve a cara de pau, no mínimo, cara de pau, de agir dessa forma, Mariana. Olha, Lucas, ao seu lado a gente está dividindo tela, para que o pessoal de casa consiga ver melhor, e é realmente impressionante, a ação desse criminoso. Eu ia pedir para mostrar exatamente mais uma vez, porque vejam só, gente, só para que você entenda melhor, ele está de capacete, ele estaciona, e ele não tira o capacete, já é também mais um artifício, para que ele não seja identificado. Ele é esse que está aí, ali pertinho da moto ainda, ele está com capacete de cor rosa, se eu não me engano aqui, e a camisa azul, ele vai ali perto do poste, o capacete que está ali, possivelmente não está amarrado com algo muito forte, parece até que está solto, porque ele pega o capacete branco, que vocês estão vendo aí, abre aquele compartimento ali do fundo da moto, bota, senta, se sentindo ótimo, e vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero chamar a atenção para você, você de Itabaiana, conhece este homem, já foi vítima dele, sabe onde ele está agindo, não deixe de denunciar, não deixe de denunciar, através do 181.